Levanta o copo de cerveja e canta comigo! Garçom, traz mais uma e hoje eu afogo de peixe a paixão! Garçom, traz mais uma cerveja que eu quero beber Eu quero esquecer que um dia fui apaixonado Ela não me deu valor, tudo entre a gente acabou Garçom, hoje eu bebo pra não mais lembrar do passado Traz uma cerveja que eu quero esquecer que um dia amei ela Desce mais uma que eu quero beber, eu sou louco por ela Desce mais uma que isso é um remédio pro coração Garçom, traz mais uma e hoje eu afogo de peixe a paixão! Se for pra me apaixonar, não vai mais ser por ela Não quero mais saber do amor, de quem só me fez sentir dor E hoje estou aqui bebendo pra esquecer ela Traz uma cerveja que eu quero esquecer que um dia amei ela Desce mais uma que eu quero beber, eu sou louco por ela Desce mais uma que isso é um remédio pro coração Garçom, traz mais uma e hoje eu afogo de peixe a paixão Agora eu quero ouvir! Traz uma cerveja que eu quero esquecer que um dia amei ela Desce mais uma que eu quero beber, eu sou louco por ela Agora eu quero ouvir! Desce mais uma que isso é um remédio pro coração Garçom, traz mais uma e hoje eu afogo de peixe a paixão Garçom!